Enquanto a gente já vai fazendo os acertos da nossa abertura, vamos só esperar mais uns minutinhos aqui, vou esperar mais dois minutos para a gente começar o nosso evento. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, todas que estão aqui participando junto com a gente sobre esse webinar de águas subterrâneas. Esse aqui é um evento promovido pelo Conselho Regional de Química da 4ª Região, aqui de São Paulo, que está disponível para todo o Estado, principalmente, e também o Brasil, que é a ideia de fundir o conhecimento. Esse evento foi elaborado pela Comissão Técnica de Meio Ambiente do CRQ. É uma comissão com 17 integrantes, entre membros, colaboradores, eventualmente, algum participante eventual que vem nos prestigiar e dar apoio técnico também. Essa comissão já tem aí trabalhos desenvolvidos há mais de 15 anos. Ela é livre, então, se você buscar o caminho pelo próprio CRQ, é possível estar participando desse evento dos profissionais da Química, mas que também, às vezes, a gente tem a participação de outros profissionais também. Serão muito bem-vindos. A ideia do evento de águas subterrâneas era falar um pouco desse assunto, que é tão importante no nosso segmento. Não podemos deixar de ressaltar esse bem comum e precioso com a água, e vocês vão ver isso ao longo das apresentações. Antes, um pouco, comentar sobre a comissão. Tem alguns trabalhos, entre eles, uma cartilha de meio ambiente. É uma cartilha que foi desenvolvida pela nossa comissão, que tem aí em considerações. Está disponível no site do CRQ para ser feito download gratuito. Temos também a cartilha de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi lançada em 2015, revisada agora, nesse ano de 2020, e vai ser lançada no próximo mês, revisada já com a mudança da legislação. Gostaria de lembrar a todos que temos no site vários cursos. São cursos desenvolvidos pelos técnicos que frequentam a casa, a Casa da Química, o Conselho Regional de Química. Nós temos alguns conhecimentos e acabamos montando alguns materiais de cursos na área ambiental. Então, você tem aí a possibilidade de fazer curso de perícia ambiental, gerenciamento de resíduos, resíduo de laboratório químico, tratamento de água, ISO 17, ISO 14, saneantes. Isso são alguns dos cursos que são disponíveis. Uma coisa importante de ressaltar é que a gente está passando por um processo de reestruturação em função do COVID. Então, a gente tinha todos esses cursos presenciais. Estamos desenvolvendo a sistemática para que esses cursos passem a acontecer também online. Isso nós estamos fazendo ajustes internos. E hoje nós temos até esse webinar aqui para a gente ir vendo as plataformas, como que elas funcionam. Para o nosso webinar, eu queria fazer alguns comentários com vocês. Serão três apresentações de 15 minutos. Nós teremos perguntas ao final. E aqui, deixa eu só fazer uma consideração antes. Esse evento da água subterrânea, que acontece hoje, com previsão para acabar cinco horas, é um evento que acontece com os técnicos que participam da Câmara de Meio Ambiente, no CRQ. Às vezes a gente traz pessoas de outras áreas, outras universidades ou empresas, mas dessa vez a gente pensou em fazer um webinar com o pessoal da casa mesmo. Então, esse evento tem a ideia de abordar o panorama da qualidade atual da água, um pouco da evolução, da legislação e da técnica para essa água, com a fim de captação e abastecimento, e indo até um direcional de reuso. Esse é o nosso tema central. Dentro do que a gente vai estar apresentando, serão três apresentações. Programa da qualidade da água subterrânea e suas contaminações, com o Juliano. Desenvolvimento da legislação da água subterrânea do ponto de vista técnico, com o José Antônio Monteiro Ferreira. Reuso da água subterrânea contaminada, com a Luísa Soares. Serão debates em 15 minutos. Cada um vai ter 15 minutos de apresentação e, ao final, a gente vai trazer as considerações dos participantes. Eu queria pedir para que vocês façam suas perguntas através do chat. Então, se for uma pergunta direcionada a todos, a gente vai direcionar para um dos técnicos. Se quiser direcionar diretamente para um deles, coloca lá a hashtag José, hashtag Juliano, hashtag Aluísio, para que eu possa direcionar a pergunta diretamente. Então, as perguntas serão feitas ao final do processo. Se houver alguma pergunta que a gente não conseguir responder em função do tempo, a gente vai direcionar para o palestrante para que ele responda. Uma vez que vocês já preencheram os seus dados lá no acesso no Simpla. Então, é isso. Para começar, eu vou chamar o Juliano. Juliano de Almeida Andrade, ele é diretor executivo na Oxyambiental, executivo de negócios, pesquisador e especialista em soluções para o gerenciamento de áreas contaminadas, em projetos de remediação química in situ, de solo e água, além de tratamento in loco de efluentes, com otimização de processo industrial e foco em reuso. Atua com inovação tecnológica e no tratamento de áreas contaminadas por metais, organoclorados, agrotóxicos e hidrocarbonetos de petróleo, dentre outros. Membro efetivo da Comissão Técnica de Meio Ambiente do CRQ e da Comissão de Estudo Especial para Avaliação na Qualidade do Solo e da Água para Levantamento de Passivo Ambiental na ABNT. É mestre em Química Ambiental pela Unicamp e formado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, nós vamos agora fazer a transição para que o nosso amigo Juliano possa entrar aqui. Só um momentinho para vocês. Juliano, é contigo. Muito obrigado, Wagner. Está me ouvindo? Eu vou agora bloquear meu microfone para que você possa falar, ok? Qualquer coisa me chama aqui. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado desde já. É uma honra participar desse evento. Agradeço todos os organizadores ao convite e vocês, principalmente, pelo tempo dedicado de cada um de vocês. Esperamos ao máximo atender a expectativa, pelo menos da grande maioria aqui presente. Eu vou projetar a minha apresentação. Wagner, você está conseguindo ver a minha apresentação aí? Só me dá um retorno aí, por gentileza. Positivo, estou vendo. Estou vendo a apresentação, sim, Juliano. Calma aí, deu um problema aqui. Tá bom. 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 Sim, Wagner? Sim, estou vendo. Pode colocar. Está perfeito agora, Juliano. Tá legal. Muito obrigado. Pessoal, então, nós vamos falar nesse momento sobre um panorama geral da qualidade de água subterrânea e, obviamente, das suas principais contaminações encontradas não somente no Brasil, mas no mundo. Como já foi apresentado, eu me chamo Juliano Andrade, represento atualmente a Oxiambiental, uma empresa especializada em tratamento de sobe e água. Tenho uma honra e uma gratidão muito grande estar presente com vocês nesse momento. Para a gente falar sobre a qualidade de água subterrânea e suas contaminações, é muito importante, gente, que a gente entenda qual é a principal motivação ambiental de todo esse estudo e toda essa preocupação. Ou seja, qual que é o motivador ambiental que tem trazido políticos, grupo de pesquisadores gigantes, vários países e várias organizações independentes, inclusive, sobre a água, e em especial sobre a água subterrânea. Então, nós vamos começar trazendo um panorama de forma macro daquilo que vem apresentado no mundo e aí, na sequência, nós vamos falar coisas mais particulares envolvidas aí as questões relacionadas ao Brasil. Para darmos início, gente, eu gostaria que vocês observassem esse gráfico ao fundo, onde é um gráfico muito importante que mostra exatamente o cenário demográfico, ou seja, é a população mundial. Se vocês observarem, a população mundial, ela vem crescendo de maneira exponencial, principalmente depois dos anos 1900, onde nós pudemos observar um comportamento exponencial, e nós ainda estamos nele, onde isso pode ser explicado entre várias coisas, dentre uma das principais pela revolução industrial ocorrida no período. E hoje, nós estamos aqui, próximo dos 8 bilhões de habitantes no planeta, em 2020. Dados atuais mostram que a população mundial, ela é exatamente em 7,78 bilhões de habitantes, com a China em primeiro lugar, seguido da Índia, com cada um deles mais de 1 bilhão de habitantes. E o Brasil, que há muito tempo ocupou o quinto lugar, bem recentemente, agora em 2020, ele passou, perdeu uma posição para o Paquistão. Hoje, nós somos o sexto país do mundo em número de pessoas, com cerca de 210 milhões de habitantes. E o objetivo disso aqui, gente, é chamar a atenção que a população mundial, ela sim vem crescendo, não é surpresa para ninguém, e estamos, inclusive, em crescimento exponencial há muitos anos. Como vocês podem ver no gráfico, nós ainda vamos continuar com o crescimento, seguindo o modelo exponencial durante muitos anos. Inclusive, estudos mostram que ainda vamos passar por algumas gerações. É claro que quando a gente olha só isso, não é suficiente para a gente trazer o reflexo ambiental, mas nós vamos, nesse momento, compartilhar outras informações. E também é importante descrever que, apesar de a população estar crescendo, como tem sido apresentado aqui, o ritmo de crescimento, ou seja, a velocidade, ela tem diminuindo. Então, aqui nós temos a taxa de crescimento anual que mostra uma desaceleração. E o que a gente consegue observar é que, quando a gente faz uma comparação com anos anteriores, por exemplo, que nós tínhamos em torno de 1,8% da taxa de crescimento da população mundial, hoje nós estamos com 1,1%, esse P é de previsto, projetado, está projetado para que nós encerremos 2020, com a taxa de 1,05%. E lá em 2,085, estamos fazendo uma projeção bastante grande, o número ainda é positivo. Isso significa que nós ainda estaremos com a população em crescimento, conforme mostra o modelo atual. E para vocês terem ideia, em 2,057, nós vamos alcançar os 10 bilhões de habitantes no planeta. E a principal motivação ambiental disso tudo, gente, é justamente o aumento da população. Ou seja, à medida que a população cresce, em paralelo, aumenta também a quantidade, a demanda e o consumo de produtos cada vez maiores. Obviamente, está relacionado principalmente à alimentação da população. Então, todo o desenvolvimento organizacional ligado ao crescimento da população, ele traz vários benefícios e muitas consequências importantes no sentido ambiental. Então, a gente vê uma demanda cada vez maior, principalmente voltada para a produção de alimentos, que está relacionada à água logo, logo nós vamos ver porquê. E a gente vê, então, uma escassez de recursos naturais muito grande, principalmente a da água, que é utilizada principalmente, o maior consumo de água está voltado para as atividades agrícolas. No Brasil, nós estamos falando de algo superior a 70%. E aí aumentam também o número de áreas contaminadas. Nós temos passivos ambientais, não somente de operações, de atividades pretéritas, mas daquelas que estão em andamento e outras várias novas que surgirão. E aí o aumento do número de áreas contaminadas, esse ciclo se repete continuamente, está relacionado diretamente ao número de pessoas, número de habitantes no planeta. Então, essa é a principal motivação, está relacionada aí, gente, ao número de habitantes. E um ponto muito interessante, dados mostram que existe uma relação, correlação positiva e direta do número de habitantes em função do consumo de água. E é óbvio, quando a gente observa para esse gráfico, a gente consegue observar que a água usada no mundo, ela vem aumentando cada vez mais também. E quando a gente faz um reflexo para o Brasil, aqui nós temos a quantidade de água, ou seja, quantos metros cúbicos por habitantes por ano, que são os recursos hídricos renováveis per capita. E a gente mostra que é o inverso do gráfico acima. Ou seja, também é óbvio uma consequência natural de que quanto mais água a gente está usando, mais é suscetível. Nós estamos reduzindo os recursos hídricos renováveis. E isso é um comportamento não somente do Brasil, mas também ele reflete para os outros países do mundo. Dados publicados muito recentes, agora em maio de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, mostram que... mostram que existem 2 milhões de pessoas em todo o mundo, perdão, 2 milhões de pessoas em todo o mundo, eles consomem água potável contaminada com fezes, e cerca de 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, são números muito grandes, estamos falando de números muito grandes. Também publicado agora em maio, gente, a Organização Mundial da Saúde mostra que são liberados cerca de 310 kg por segundo de produtos químicos tóxicos no ar, na terra, no ar, por indústrias em todo o mundo. Estamos falando só de indústrias. Isso representa mais ou menos cerca de 10 milhões de toneladas por ano. E dessas 10 milhões de toneladas por ano de produtos químicos tóxicos liberados nessas matrizes ambientais, cerca de 20% são substâncias cancerígenas. Os dados são muito importantes e estão relacionados à qualidade, principalmente à qualidade da água. Quando a gente faz uma comparação, principalmente à água, tudo que a gente vê como contaminantes, inclusive no ar, como foi mencionado, inclusive, aqui nesse texto, também está relacionado à qualidade da água, pois o ar faz parte do ciclo hidrológico, do que as partículas contaminantes no ar e em algum momento elas vão chegar na água subterrânea, advinda de precipitação de águas pluviais. Então, gente, nós temos uma consequência, impactos ambientais muito preocupantes no sentido de contaminação ambiental. E falando agora, trazendo essas informações para a parte efetivamente ambiental e trazendo um reflexo, porque a água subterrânea, ainda nós estamos falando de água como uma informação generalizada, no Brasil tem duas normas já muito importantes e bem recentes, que tratam sobre os conceitos ambientais relacionados à presença de áreas contaminadas. e quando a gente faz uma adaptação de duas normas, que é a DD38 da CETESB, válida aqui para o estado de São Paulo, publicada em 2017, junto com a NBR 16784, publicada agora em 2020, que é a do plano de intervenção relacionado ao tratamento de solo e água, o conceito é muito importante, ele diz o seguinte, que uma área contaminada é uma área terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou que possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou outro bem a proteger. Então, olha que interessante, nós estamos falando de alguma coisa, alguma matéria, alguma substância que causa ou pode causar danos ao meio ambiente, saúde humana ou outro bem a proteger. E quando a gente fala de bem a proteger, já lá na Política Nacional de Meio Ambiente, publicada aqui no Brasil, que a lei corresponde à lei 6938 em 1981, ela já dizia que os bens a proteger correspondem à saúde, o bem-estar da população, à qualidade do solo, da água, fauna, flora e vários outros. Então, existe desde muito tempo, e agora, sobretudo, muito mais importante, uma preocupação muito grande com relação à qualidade da água. Então, a água, ela traz impactos muito consideráveis, voltados à saúde da população, por exemplo, está relacionada ao consumo e ao desenvolvimento humano. E quando a gente traz informações da água e volta para a água subterrânea, eu gostaria de reiterar para todos, algo que talvez é conhecido pela maioria, mas é muito importante a gente voltar a tratar do assunto, que de toda a água disponível na Terra, mais de 97% dela é água salgada, ou seja, é uma água imprópria para o consumo humano. E somente em torno de 2,5% é a água doce, que é a água potencialmente usada para o consumo humano, a água apropriada. E o mais importante é que, quando a gente pega esses 2,5% de água doce disponível, no total de água da Terra, quase 70% é água congelada, presente em geleiras, presente na Groenlândia. Então, é uma água potável, é uma água doce, porém não disponível plenamente para o consumo humano. E nós temos cerca de 30% de água subterrânea. Então, gente, aqui que eu quero destacar para vocês, olha a importância da água subterrânea sobre o consumo humano, sobre a quantidade de água disponível, efetivamente disponível doce para o consumo humano. Então, boa parte dessa água, ela ainda, e não ainda, mas ela está armazenada em reservatórios subterrâneos. E não somente isso. Olha como nós somos privilegiados, porém temos grandes responsabilidades sobre tudo isso que reflete o mundo. Nós, aqui no Brasil, dessa água, nós temos cerca de 12% de recursos hídricos doces do mundo inteiro. Então, nós temos um reflexo muito grande. E menos da metade da população brasileira tem acesso ao saneamento. Ou seja, apesar da gente ter abundância em água doce, nós ainda temos uma carência muito grande dessa água de forma bem distribuída para a população. Então, o que a gente observa? A gente observa que já existe um estresse hídrico muito grande, inclusive no Brasil. Muitas cidades, inclusive, estão no limite da escassez. Aqui no Brasil, e outros países, países do Oriente Médio, por exemplo, tem vários outros países que têm já dificuldade muito grande com relação à disponibilidade de água doce. E outros pontos importantes, por exemplo, quando a gente vê a somatória das atividades humanas, que corresponde a agrícola, industrial, de consumo, entre outros, tem um consumo de mais ou menos 20 milhões por litro por ano, por habitante. Então, existe um consumo bastante considerável, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos muita abundância ainda, um controle não tão efetivo como nós gostaríamos que tivesse. E aí, isso tudo é importante, gente, porque, além de boa parte da água disponível, a água utilizada para o consumo, estar em fontes subterrâneas, como vocês podem ver, mais de 80% de algumas cidades no Brasil consomem água subterrânea, como no Paraná e no Rio Grande do Sul, que, coincidente ou não, é a região onde a gente tem maior atividade agrícola e tem o maior consumo de água subterrânea no Brasil. Para vocês terem ideia, quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, também, nós temos mais de 50% de água dos Estados Unidos depende de água subterrânea por consumo. E aqui no Brasil, nós temos vários municípios brasileiros que usam 100% da água subterrânea. Então, existe uma preocupação muito grande sobre a qualidade e a proteção, a preservação da água subterrânea. Porque, como nós estamos vendo aí, pessoal, é uma água que é usada, sobretudo, como fonte utilizada para o consumo humano. E aí, vários estudos já mostram, nós temos dados, esse trabalho, olhando vários pesquisadores no Brasil e em outros países, que mostram que existem vários tipos de contaminantes, que inclusive a gente chama de contaminantes emergentes, já presentes na água subterrânea. Daqui a pouco, vocês vão ver uma continuidade da apresentação, já estou finalizando, que mostram que, de vários, de centenas de contaminantes, ou seja, de substâncias químicas presentes na água, uma parcela muito pequenininha, ela é utilizada como padrão de controle da qualidade. Aqui, nós podemos destacar vários desses escritos, como hormônios, antibióticos, fármacos e vários outros. E nós temos aqui, trouxemos alguns contaminantes considerados como crônicos, que a gente pode destacar, por exemplo, contaminantes no esgoto sanitário, interferentes endócrinos, que afetam diretamente a saúde da população. Contaminantes derivados de organo clorado, que são contaminantes muito tóxicos, que podem trazer muitos danos à saúde pública, presentes principalmente provenientes de operações industriais. Outros contaminantes derivados de metais pesados, de indústrias alimentícias metalúrgicas. Contaminantes derivados de cemitério, que é o necrosolume, tem sido muito discutido, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E talvez de todos esses que a gente tem falado, eu destacaria dois. Um que é aquele que está acima de tudo, que são interferentes endócrinos, que são encontrados em concentrações muito baixas, mas ainda não sabemos qual que é o tamanho do impacto sobre a saúde na água subterrânea, gente. E o outro, que são os contaminantes derivados de agrotóxicos. E tem várias áreas, como nós falamos no início, nós temos várias áreas no Brasil destinadas ao plantio, à área agrícola, e que usam abundantemente uma quantidade muito grande de agrotóxicos e tem contaminado muitas áreas. Gente, eu encerro a minha apresentação aqui. Agradeço muito a presença de vocês. e mais adiante a gente responde as perguntas que eventualmente vocês fizerem. Muito obrigado a cada um de vocês. Wagner, passo a palavra para você. Caro Juliano, muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Ficou um gostinho de quero mais aqui para quem a gente sabe o potencial que você tem aí para apresentar. Sempre muito, sempre abrilhantando o nosso evento. Perfeito, muito bem, muito obrigado. Eu já anotei uma meia dúzia de perguntas aqui para fazer para você depois. Obrigado, Wagner. Sim, obrigado a você, querido. Bom, agora nós vamos falar com o José Antônio Monteiro Ferreira, engenheiro químico com especialização em engenharia sanitária e ambiental, perito judicial e auditor ambiental, diretor técnico da MacLeod Ferreira desde 1981, diretor industrial da TENC desde 1984, responsável pela realização de mais de 250 estações de tratamento de água e esgotos, a maioria em regime de turnkey e tem ministrado palestras em empresas públicas e privadas em vários estados brasileiros. Então, eu passo a palavra aqui para o José Antônio para que ele entre aqui e possa fazer a apresentação. José, está me ouvindo? Já liberou o som? Vou liberar a imagem. Isso, José. Seja bem-vindo aqui. Pode compartilhar o seu documento aqui com a gente. Você viu que passa bem rápido o tempo, não é, José? Bastante rápido. Vamos lá. Eu vou falar sobre, dentro do capítulo de tratamento de água, sobre as águas subterrâneas, especialmente sobre a evolução das análises e o desenvolvimento que isso daí teve ao longo do tempo. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, José, sim, José. Estamos vendo e ouvindo claramente aqui sua apresentação, ok? É importante falar sobre a evolução das análises, porque eu, nessa brincadeira, estou por completar 50 anos trabalhando com tratamento de água e tratamento de fluentes. E eu comecei a minha atividade em laboratório quando ainda tínhamos apenas 12 parâmetros, deixa eu achar aqui o outro. A gente controla, a qualidade de água, a gente vai falar muito sobre água potável, que na verdade, como disse o Juliano, é uma das maiores preocupações que a humanidade tem, que seria conseguir água com o seu próprio abastecimento, mas de outra maneira também a água industrial, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, começamos com 12 parâmetros e nessa época que a gente falava de 12 parâmetros, já existiam cerca de um milhão de produtos químicos registrados na American Chemical Society nos anos 70. Depois, com o decorrer dos anos, à medida que se foi poluindo, se foi criando a NTA 60 e 78, passamos a controlar 26 parâmetros, depois a portaria 36 e 90, fomos para 31, a portaria 14,69, 518, que no fim foram tudo reedições, praticamente a mesma coisa, e desde 2011 para cá, praticamente não se acrescentou mais nada, e de todas as reuniões que eu tenho participado com a Faculdade de Saúde Pública, com o Ministério da Saúde, não tem evoluído para um número maior de análises em função até de custos e dificuldades financeiras. Então, se parou nesses 88 parâmetros, sendo que hoje em dia nós temos a vagatela de 144 milhões de produtos químicos registrados na American Chemical Society. E eu tenho representado o CRQ tanto no CONAMA como na BNT, tenho evoluído no meio dessas comissões e são coisas interessantes que a gente vê e observa, que eu posso passar para todos vocês com as nossas grandes preocupações como químico. Quando foi da resolução 307, que fala basicamente de água da superfície, apareceram lá números que não existe sequer equipamento que possa detectar, como é o caso do heptachloroepóxido, que nós estamos falando aqui de 0,000039 microgramas por litro, ou seja, são números que não existe, um equipamento que consegue detectar um milésimo de micrograma já é um espetáculo de equipamento, agora chegar a um bilésimo de micrograma aí já é mais adivinhação do que outra coisa. E o sulfeto que a gente briga com a CETES por causa de 0,1 miligrama por litro aqui, o não dissociado de 0,002 miligramas por litro. Então, são números que realmente precisam de uma cartola de mágico para conseguir achar isso. E, hoje em dia, falando de legislação, foram criadas legislações para água salobra, águas salinas que não tinham, águas minerais sempre nós tivemos classificação, a água industrial também ainda não existe um padrão específico, cada indústria tem a sua e, finalmente, chegamos nas águas subterrâneas com a criação do Conama em 81 que começou a distribuir regras. O Conama foi criado em setembro de 1981 pelo então ministro Mário Andreasa que era o ministro do interior. E, quando a gente fala em águas subterrâneas, a gente fala em classe especial, classe 1, classe 2, 3 e 4 e 5. Classe especial e classe 1 seria aquela água maravilhosa que serve para abastecimento público sem maiores trabalhos. Já a classe 2 e a classe 3 seriam águas que já necessitariam de um tratamento convencional. Classe 4 e classe 5 teoricamente não seriam águas para uso potável, porém, podem servir para uso industrial porque necessitariam de um tratamento avançado. falando especificamente sobre água subterrânea, o primeiro conceito, a primeira legislação saiu em 2008 que é o Conama 396 que fala especificamente de águas subterrâneas. Aqui entrou um conceito muito interessante que são os limites de detecção, os limites do método e isso nos dá uma certeza absoluta que aquilo que a gente está analisando tem um fundamento tecnológico, ou seja, não é número absurdo, ou seja, eu consigo detectar através do meu sistema um X valor. Então, são valores que hoje são extremamente confiáveis. E, mais para frente, saiu o Conama 420 que, teoricamente, seria uma resolução sobre áreas contaminadas. Mas, eis que da caverna surge o mágico Merlin e com a sua varinha mágica acaba colocando dentro de áreas contaminadas padrões de qualidade de água. Padrões esses de qualidade de água que são 80 parâmetros que conflitam inclusive a portaria 518 na época que era do Ministério da Saúde que já tinha 88 parâmetros e esses conflitos são exatamente feitos por um pessoal que não eram tão, no meu modo de ver, não eram tão habilitados que nem a equipe que estava fazendo a portaria Conama, a resolução Conama 396 onde a gente tinha gente especificamente ligada à área de água e tratamento de água. Então, ficou assim, no ar uma certa dúvida a respeito da habilidade que todo esse pessoal tinha. E depois, mais tarde, saiu Conama 460 que, na verdade, seria uma atualização do 420 simplesmente dando aos estados e municípios condições de análise e retorno ao próprio Ministério das Informações Obtidas. Então, ficou assim uma, não que seja uma divergência muito complicada se a gente for a ver em termos de parâmetros, alguns números do 420 são um pouquinho mais restritos em relação ao 396 no que se diz água potável, mas não é nada muito desesperador. Embora o 420 fala sobre 80 parâmetros e o 396 fala sobre 88 parâmetros. E, dando sequência a isso, a grande preocupação que a gente tem hoje com respeito à água subterrânea, nós temos águas subterrâneas dependendo do nível onde a gente está pegando, como já foi dito anteriormente, nós temos 12% da água do planeta, nós temos os dois maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, que pega basicamente aqui a região sul e sudeste do Brasil, indo até a Argentina, um pouco Paraguai e tudo mais, e temos um outro aquífero que está exatamente embaixo do rio Amazonas, que, embora de menor tamanho, tem um volume de água muito superior, talvez pelo pouco uso que teve até hoje. E apenas para não me alongar muito, para não deixar vocês com a orelha doendo, um dos principais tratamentos que a gente tem para essas águas salinas e salobras, que são águas captadas do subsolo, é a osmose inversa. Nós não temos muitas alternativas para esse tipo de tratamento. No caso do aquífero Guarani, nós temos hoje áreas que não ainda não estão contaminadas, por incrível que pareça, já tem muito ponto onde existe contaminação confirmada, e no norte e nordeste nós temos muita água salobra, cuja solução é exatamente trabalhar com osmose inversa. Os tratamentos convencionais de floculação, decantação e infiltração não são suficientes para conseguir transformar essa água em água potável. O Aloysio vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, então eu não vou me até muito para não atrapalhar a apresentação dele. Aqui é um gráfico muito antigo de 1995, porque com todas as economias que se fizeram na área técnica para sobrar dinheiro para estado de futebol, Copa do Mundo e os cambaus A4, a parte técnica foi um pouco deixado de lado, então o dado mais recente que eu tenho é esse daqui, onde a gente tem aqui um comparativo entre o tipo de indústria, a água subterrânea, a água de serviço público e água superficial. Como a gente pode ver, a água subterrânea ainda é uma parcela bastante pequena se a gente compara com a água superficial. Lembrando que a cada dia que passa a água superficial está cada vez mais contaminada, ou um caminho muito acelerado da gente captar água subterrânea. A crise hídrica que nós tivemos no estado de São Paulo em 2014 revelou isso. Você saiu abrindo poço artesiano para tudo quanto é lado, em função da necessidade industrial e até da necessidade humana. alguns trabalhos por onde eu andei, esse daqui é o posto das comitivas de Barretes, é uma captação de água do aquifero Guarani a 998 metros de profundidade, ela capta a água, são 500 metros por hora, só que é uma captação que vem do aquifero Guarani e a água chega próximo de 50 a 55 graus. E como para distribuição pública com limite a 40 graus, a água tem que passar por um sistema de torno de resfriamento, rebaixar a temperatura para depois ser floretada, clorada e distribuída para a população. Um outro exemplo seria já um poço mais raso, um poço de 300 metros, captando a água do aquifero Botucatu. Aqui vem um inconveniente, as águas de superfície, dependendo da região onde a gente está trabalhando, como é o caso de Minas Gerais, em algumas regiões do Espírito Santo, elas podem captar muito ferro e manganês. E esse ferro e manganês, muitas vezes, são nocivos para o uso humano. Porém, dependendo do tipo de tratamento que você tiver, você pode usar uma unidade desferizadora, uma unidade de captação de ferro e manganês, e você vai ter a tua água transformada em água potável. Nesse caso, não é tão exigente, porque é apenas para uso industrial, para uso automotivo e um pouco de uso agrícola, então, a captação é usada diretamente. Bom, gente, eu espero que não tenha doído muito na orelha de vocês e, finalizando, a gente está à disposição aqui naquilo que puder colaborar para elucidar as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado. Ótima apresentação, José. Agradeço muito pela sua participação, foi muito construtivo aqui ter um pouco da ideia de como é a evolução nessa legislação ao longo do tempo, esses detalhes assim que, às vezes, a gente pega a legislação pronta e simplesmente vai andar com ela e não é difícil a gente ter um contato com alguém que viu ela crescendo e evoluindo pontos positivos, pontos negativos, mas ela foi caminhando. Muito obrigado, José. Agora, eu vou chamar o palestrante Aloysio Soares. O Aloysio Soares é químico graduado pela Universidade Federal de São Carlos com mestrado também na Universidade de São Carlos e doutorado em Química Ambiental pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Campinas, experiência de 15 anos em trabalho de investigação da qualidade de solos, águas subterrâneas e projetos de remediação para o gerenciamento de águas contaminadas. Tem experiência no gerenciamento de equipes técnicas, tendo participado de mais de 200 projetos em diferentes setores dos mercados industrial, portuário, imobiliário, petroquímico, óleo e gás, agroindustrial e mineração. Ministrou vários cursos relacionados ao tema de gerenciamento de áreas contaminadas e atualmente é sócio proprietário da empresa de consultoria Eva Way Projetos Ambientais. Então, Aloysio, você pode liberar seu microfone e câmera, por favor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá bom? Agora, é com você, meu amigo. Tá joia. Muito obrigado, viu, Wagner, pela apresentação. Inicialmente, queria agradecer ao CRQ, através da Câmara de Meio Ambiente, pela oportunidade de estar apresentando para vocês aqui um pouco daquilo que a gente trabalha, num assunto tão importante como é a água subterrânea e também agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo. Só muito que agora vou colocar a minha apresentação. Pronto? Todo mundo vendo? Então, vamos lá. O Juliano falou com bastante propriedade a questão de como está o panorama atual da água subterrânea, superficial. José Antônio também falou muito bem a questão da legislação e eu vou apresentar para vocês um pouquinho de uma aplicação para a água subterrânea que na realidade não é muito feita, mas eu vou mostrar para vocês o quão importante a gente começar a prestar um pouco mais de atenção na questão do reuso de água subterrânea contaminada. Eu foco um pouco mais no lençol freático, que é a água subterrânea mais superficial. Não vou estar falando aqui do acuífero guarani, devido a sua profundidade. Por quê? A água subterrânea superficial está mais suscetível à questão de contaminação, proveniente de vazamentos, proveniente de descarte irregular. Então, a gente vai dar um enfoque maior para a água subterrânea superficial do lençol freático. Para isso, para a gente poder colocar o que fazer com uma água subterrânea contaminada, a gente primeiro precisa saber o quanto ela está contaminada. Aqui no estado de São Paulo, o Juliano já falou, nós temos a decisão da CETESB 38 em que ela estabelece procedimentos. Existem estados que já têm os seus próprios procedimentos também, aqueles estados que não têm procedimentos, o José falou agora da Cronoma 420. Então, existe uma hierarquização de passos para você poder chegar a falar como a sua água está contaminada, com o que e o quanto, passando por todo o processo de identificação, avaliação, análises químicas, e aí o que vai determinar o que você vai fazer com aquela água é a avaliação de risco à saúde humana. Ou seja, aquela água está contaminada, a avaliação de risco diz que eu não posso beber, mas ela diz que eu posso lavar um carro. Entendeu? Então, ou seja, para você saber o que você pode fazer com a água subterrânea proveniente de sites contaminados, você tem que passar por todo o processo de investigação e aí a avaliação de risco te diz o que você vai fazer, o que você pode fazer com ela, não o que você vai, o que você pode, e aí você determina em cima disso o que você vai fazer com ela. Ou seja, você sabe o que tem para que ela pode usar, aí você vem e elabora um plano de intervenção. Por que eu estou falando no plano de intervenção? Porque ele vai te dar possibilidades de utilizar essa água subterrânea. Ele vai poder te dizer o que você pode fazer com ela, vai te dizer se você pode utilizar ou se você simplesmente tem que jogar fora, embora jogar fora deveria ser o último recurso. A gente está falando de um bem, um recurso hídrico subterrâneo e o Juliano colocou muito bem isso, a importância de água subterrânea. Então, o plano de intervenção ele vai te dizer o que você pode fazer com essa água. Aqui, eu queria só colocar para vocês um exemplo de técnicas de remediação que consta no cadastro de água subterrânea da CETESB da última lista agora, 2019. Veja, as maiores técnicas que são utilizadas são bombeamento, tratamento e extração multifásica. Você tem outras várias técnicas aqui. alternação, aspargem, bioremediação, mas veja, bombeamento e extração são as maiores. Um pouco ocasionado, claro, porque a maior parte, as maiores áreas, a maior quantidade de área contaminada que nós temos é proveniente do posto de combustível, que é vazamento por tanques enferrujados ou na linha. Então, essas técnicas são maiores. E por que eu coloco isso? existe um universo muito grande para a gente poder tratar uma água subterrânea e fazer a reutilização dela e não jogar na rede de esgoto. Novamente, jogar na rede de esgoto deveria ser o último passo, porque você está jogando, inclusive, dinheiro no lixo, né? Você está desperdiçando uma oportunidade de poder estar reutilizando essa água subterrânea. Dentro do plano de intervenção, ele diz que você pode utilizar essa água, tá bom? Primeira coisa, deve observar as exigências do DAE, que é o órgão que regulamenta a outorga de água subterrânea aqui no estado de São Paulo. Então, você pode fazer extração, captação por sistema de remediação. No entanto, você precisa ter a outorga do DAE para poder fazer isso. Não é simplesmente ah, eu vou instalar um poço lá na área contaminada, vou bombear aquilo e vou lavar o carro. Não, não é assim. Você tem todo um procedimento para isso. Inclusive, um deles é avisar o DAE o que você vai fazer com aquilo, cadastrar posto de remediação. O que o DAE fala? Que você não pode utilizar essa água para recursos hídricos para os usuários e não expô-los a riscos, por exemplo, com ingestão humana, com higiene pessoal. Ou seja, o que que fala o DAE? Você não pode simplesmente bombear uma água subterrânea e utilizar para isso, sem saber se ela está contaminada, ou quanto ela está contaminada, e através da avaliação de risco, saber o que você pode fazer com ela. Ou seja, existe uma avaliação de risco que te diz que pode fazer. O que você não pode fazer, ir lá, bombear sem ter feito absolutamente nada, e jogar para a sua caixa d'água para você tomar banho. Isso não pode. Tem que passar por um processo de investigação até você determinar qual é o tipo de uso que você pode fazer com aquela água. Dentro ainda desse plano de intervenção, o que ele fala? Que você pode reenfiltrar essa água na pluma de contaminação. Claro, sem causar expansão da pluma. Se você pegar a maioria dos projetos que tem de reutilização de água subterrânea, aqui no Brasil não tem tanta divulgação. É feito, mas não tão divulgado. Mas você vai, por exemplo, na EPA, que é o órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, a maioria dos projetos é de reenfiltração de água subterrânea. Por quê? Para você manter o nível da água. Veja, se você começa a bombear muito a água subterrânea, você começa a ter erosão, você começa a ter solatamento do solo. Então, o que faz? Você bombeia essa água, faz o tratamento dela e reinjeta a montante, não rejeta antes, que é para você manter o nível d'água, mais ou menos no sistema circular, vamos dizer assim, para você não ter problemas geotécnicos, inclusive, de abrir fissuras, às vezes, dentro de uma empresa você acaba tendo fissuras, porque você vai mexendo com a parte geotécnica do solo. Então, você pode reinjetar essa água. As substâncias químicas, os contaminantes, vamos dizer assim, presentes na água, eles têm que ter concentrações menores no ponto de infiltração. Óbvio, você não vai injetar uma água subterrânea com concentração maior naquele lugar que está sendo reinjetada. Você tem que controlar, claro, o nível da água subterrânea e também os níveis de concentrações que você tem. Por isso que o bombeamento, ele vem sempre seguido de um tratamento. Você bombeia, trata, re-injeta, bombeia, trata e faz outra utilização. Tá bom? O que que fala ainda o plano de intervenção? Ele pode ser jogado em corpo d'água superficial. Às vezes, para manter, inclusive, nível, se você tem bombeamento de pequenos rios, pequenos córregos, acaba diminuindo a vazão, você pode fazer essa injeção, pode fazer esse lançamento em corpo d'água superficial. claro, observando os padrões legais e o que preconiza a legislação para você poder lançar naquele córrego. Novamente, como eu acabei de dizer, você não pode injetar, não pode lançar uma água com uma concentração maior porque ela existe e para aquilo que ela tem a finalidade de uso. Tá bom? Ela pode ser lançada em rede de esgoto, mas novamente aqui, eu quero ressaltar para vocês, pegando um gancho em tudo que o Juliano falou e o que o José Antônio falou. A água subterrânea é um bem importante. Então, por que você vai jogar no esgoto? Por que você não reutiliza essa água subterrânea? Ela vai te trazer um benefício sustentável porque você deixa, por exemplo, você deixa de pegar água do sistema público de abastecimento, que já vem tratada e com simples tratamento com carvão ativado que você consegue beber e lavar carro. Por isso, por quê? você está gastando, você está usando um recurso que é uma qualidade boa para, sei lá, usar para lavar carro. Por que então você não pega uma água subterrânea e reutiliza? Por isso que eu falo novamente, jogar na rede de esgoto é a última opção. Uma indústria em que ela utiliza a água subterrânea, utiliza água, como insumo. Eu conheço empresas que 90% do insumo é água. Então, por que que não utiliza água subterrânea contaminada, tratada, para voltar para o processo e aí forma um sistema circular. No final do mês, a empresa vai acabar tendo uma diminuição na sua conta de água, que dependendo do caso, pode até ser bem significativo. Então, está vendo? O plano de intervenção, ele te dá oportunidades para você fazer isso. para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um trabalho muito interessante do grupo do professor Chang lá da Unesco de Rio Claro, que fala justamente de reuso. Eu não vou falar do artigo inteiro que ele é grande, mas eu vou assim, captar algumas partes que vai justamente ao encontro daquilo que a gente está discutindo, ou seja, reutilizar o subterrâneo. Ou seja, cada tipo de tratamento é o que vai determinar para que você quer a sua água. Se você quer beber água contaminada, você consegue, consegue, só que tratamento para você chegar em padrões de potabilidade é muito maior, é muito mais pesado do que se você tiver a utilização dessa água subterrânea para lavar carro. Certo? Uma coisa é você beber, outra coisa é você ter contato dérmico. Ou seja, o tipo de utilização da sua água vai determinar o tipo de tratamento necessário. Dentro de uma área industrial, de repente, o padrão que você precisa de água, ele não é tão grande assim. Tira alguma outra substância que pode interferir lá no seu processo e com um sistema de tratamento simples, simples, você injeta, coloca a água na linha de produção. Entendeu? ou seja, a relação custo-benefício, né? Para que você quer a água? Você quer beber é um custo maior. Você quer usar no seu processo industrial, o custo é menor. Você quer rejetar, o custo é menor. Então, determina-se, né, o tipo de tratamento pelo tipo de uso que você vai dar. E aqui eu vou ressaltar que o tipo de uso que você pode dar para a água subterrânea contaminada veio lá da avaliação de risco à saúde humana, tá bom? Para quais receptores vão, quais receptores estarão expostos àquela água subterrânea. Como exemplo, contaminação por hidrocarbonetos de petróleo. Por quê? A maioria das áreas contaminadas que nós temos cadastradas aqui em São Paulo, pelo menos, é do posto de gasolina. Acho que várias pessoas já viram dentro do posto de gasolina as tampinhas amarelas, as famosas tampinhas amarelas, que são postos de monitoramento ou são postos de bombeamento que vão para um contêiner que está no cantinho lá, que faz um tratamento com um carvão ativado e joga no esgoto, né? Por que que, então, não reutilizar essa água, tá? Por exemplo, para usos mais nobres, vaso sanitário, né? Que aí mais contato térmico, irrigação do jardim. O tratamento necessário seria apenas remoção de sólidos em suspensão. E aí, refiltração em leito de areia, cartucho, seguire, talvez até de um carvão ativado ou uma oxidação química, né? Se você tiver um índio maior. Ou seja, aquilo que acabou de falar, a utilização da água subterrânea é o que vai determinar o tipo de processo de remediação que você vai ter. Para usos mais nobres, você tem técnicas que são mais caras, né? Você tem tratamentos físico-químicos, coagulação, alimentação, filtração, utilização de zeólitas, tratamento de remoção, de compostos, até, inclusive, atingir padrão de potabilidade para esses refiões. Então, vai depender o que você quer utilizar. Você pode utilizar até para beber, mas o que vai determinar é o que você vai fazer a avaliação de risco e o quanto isso vai custar para você. Aqui, como acabei de falar como exemplo, veja, 72% das áreas cadastradas, né? Aqui está em 2018, eu vou botar um pouquinho mais agora, são de postos de combustíveis. E aí, dentro do posto de combustível, um sistema de remediação por extração multifásica, que é o mais simples, né? Você extrai a subterrânea, separa o vapor do líquido, passa por um carvão ativado e aí você tem um padrão, não de potabilidade, você tem um padrão. Aí você capta um volume médio de 40 litros por hora em cada poço, né? Poço de bombomento, a tampinha amarela do posto de gasolina. considerando cinco poços por 24 horas, você vai ter uma média diária de 4.800 litros de água, suficiente para lavar 16 carros por dia. Poxa, Luz, 16, eu não sei se é muito, se é pouco, depende do tamanho do poço, mas já é uma economia e é melhor ainda, você não está jogando no esgoto, entende? Dá para você utilizar essa água. Olha só, se temos aqui 4.384, agora já tem um pouco mais. Imagina, se todos os poços conseguissem fazer esse tipo de utilização, qual seria a economia que nós teríamos de utilização de água proveniente do sistema público? Lembrando que a gente tem crises hídricas, né? Ou seja, ao invés de você estar colocando água para beber, que é o principal, você está jogando água para lavar a carro. Por que não aproveita água subterrânea? A empresa, a indústria, ao invés de captar a água do rio para fazer os seus insumos, usa a água subterrânea contaminada por um processo simples de remediação. Aí, o que o artigo ressalta também? A questão de custo-benefício. Então, quanto mais etapas necessárias para atingir o padrão requerido, maior será o custo por metro tratado. Certo? Para fazer, para você beber essa água, você passa por vários processos, você vai ter um aumento no seu custo por metro cubo tratado. E aí, você vai utilizando o sistema de forma de ter a melhor relação custo-benefício. E aí, você, inclusive, viabiliza o reuso em larga escala. Colocando água subterrânea contaminada, passando por um processo simples, como eu falei, no processo de fabricação do seu produto. Coloca na linha. Ou, então, de repente, como eu já vi casos, você bombeia água para o sistema de tratamento para a ETE da própria empresa, porque a ETE da empresa joga água novamente para o sistema dela. Entende? Então, dá para você utilizar água subterrânea para qualquer tipo de finalidade, depois que você tem uma avaliação de risco, considerando quais são os receptores com relação à utilização daquela água contaminada. Então, dá. Percebe? O Juliano falou muito bem a quantidade que nós temos de água subterrânea, a questão de contaminação, o José, a evolução da legislação e agora a gente chegou num ponto em que eu posso dizer para vocês. Dá para usar água subterrânea contaminada. Basta você saber para que pode, o que fazer e para quem vai utilizar. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da nossa experiência e que, pelo menos, eu consiga, tenha feito vocês pensarem um pouquinho mais em reutilização sustentável de água subterrânea contaminada. Tá bom? Era isso. Muito obrigado a todos. muito obrigado, hein, Heloísio. Excelente palestra aqui. Enquanto isso, eu já pedi para o José Antônio e o Juliano aqui abrirem as câmeras e o áudio para a gente começar que são mais de 100 participantes com muitas perguntas aqui. Estou sintetizando elas. Estão muito boas. quero agradecer a toda a equipe do CRQ, a André, a Sabrina, que estão aí nos bastidores ajudando a gente, coordenando todo esse trabalho. O Henrique, que está me ajudando com as perguntas aqui. E eu vou aproveitar, Luizio, que você está já aquecido aí e tal. Uma das primeiras perguntas aqui tem do Felipe sobre escrever um pouquinho como que se faz o controle da água subterrânea. E emendando a esse controle da água subterrânea, lembrando que as respostas de vocês têm que ser razoavelmente rápidas que a gente já está com o tempo bastante avançado. Então, um pouquinho de como que é feito esse monitoramento e se existe alguma legislação fora o CONAMA 396 para o reuso da água do rebaixamento do lençol freático da Renata Oliveira. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a legislação para reuso de água subterrânea. Acho que isso, né? Isso, da 396. Não, a 396, na realidade, depois até se o José Antônio quiser completar, ele completa. Ela classifica a água subterrânea, na realidade. O que vai determinar o que você vai fazer com ela para a questão federal é o CONAMA 420. E aqui no estado de São Paulo a gente tem os padrões pela DD256 da CETESB. Então, você consegue fazer essa utilização. Mas agora, a 396, ela só enquadra a água subterrânea, assim como fez a 357 com água superficial. Acho que se o José quiser completar. É isso mesmo. Na verdade, ela não te dá nenhuma alternativa, ela não te estabelece o que fazer nem quanto fazer. Simplesmente classifica. tal água você pode captar para esse fim ou para aquele fim. Mas não te diz o que fazer ou como fazer isso. Basicamente, você, em função da qualidade de água que você tem, se você precisa ter uma qualidade mais nobre do que aquela qualidade que você tem, você tem que fazer um tratamento complementar. Sim. Ótimo. E só rapidamente, Luiz, se pudesse explicar como que são feitos os controles da água subterrânea para quem tem uma empresa, um condomínio, mas eu sei que tem umas variantes aí, mas se pudesse fazer um comentário geral sobre isso. Bom, eu estou entendendo o controle analítico, de contaminação, de concentrações. Bom, existem as legislações, existem padrões para a água subterrânea. A Conama 420 é uma. E aqui em São Paulo nós temos a decisão de ETB256. Ela estabelece quais são os padrões que você tem que, os máximos, as máximas concentrações que você tem que ter para poder saber se aquela água está contaminada ou não. Agora, veja bem, falou em condomínio. Condomínio, se a água está sendo utilizada para beber, aí já não é mais esse caso. Aí você tem que seguir a portaria número 5 do Ministério da Saúde, porque ela vai estabelecer para você quais são os parâmetros para consumo humano, padrões de potabilidade. Agora, para uso, como eu falei, para usos menos nobres, aí você consegue ter um direcionamento melhor com a Conama 420 ou com a CETESB aqui, a 256. Existem estados, já que tem também alguns padrões próprios. tá bom, legal. Eu vou direcionar agora uma pergunta para o Juliano, que o Juliano está quietinho ali, está esperando. É uma bem interessante aqui da Vanessa Soares. Ela trabalha com relação a barragens com rejeitos de ouro e cianeto e deixa eu contextualizar aqui a pergunta delas. Quais são as legislações implicadas na fiscalização disso? Eu já até aproveitaria para dizer o seguinte, se essas barragens de rejeito, essas contaminações que não são pequenas, se tem método para tratamento disso? Wagner, muito obrigado pela pergunta e também, claro, foi Vanessa, não é isso? Isso, Vanessa Soares. Vanessa Soares, também agradeço pela pergunta. O José Antônio, depois eu até passo a palavra para ele para aquele complemente, considerando a parte de legislação técnica, que foi o que ele falou, mas existem, sim, legislações específicas para essa atividade. De qualquer maneira, eu destacaria duas questões importantes. Primeiro, a gente tem que, aquela que contempla os padrões voltados, inclusive, para a água subterrânea, tem que ser CONAMA, CONAMA 420, como mencionado pela Aloysio. É uma legislação federal e, é claro, não sei exatamente onde que a Vanessa está localizada, mas independente disso, normalmente existem legislações estaduais que regulamentam algumas atividades e estabelecem alguns valores para estados específicos no Brasil. Normalmente, obviamente, eles são mais restritivos do que aquela legislação federal. E sobre o tratamento, tem sim tratamento, não é porque nós estamos dentro do CRQ em particular, do comitê de meio ambiente do CRQ, mas eu até estive observando algumas perguntas aí do público, muito interessante, tem várias perguntas muito interessantes. E o tratamento, eu diria que, como eu falei, não é porque nós estamos no CRQ, mas indiscutivelmente o tratamento químico é muito mais efetivo. Porque quando nós falamos, todos nós aqui falamos hoje, desde as quatro horas, estamos falando que dentro da água subterrânea existem uma possibilidade muito grande de vários tipos de substâncias químicas presentes. E o contaminante ambiental nada mais é do que uma substância química que está numa concentração acima de um valor de referência que torna aquela substância tóxica ou cancerígena para um determinado grupo de indivíduos. Então, os contaminantes ambientais, eles são sobretudo substâncias químicas. Não tem nada mais importante do que usar processos químicos para remover aquilo que é químico considerado como um contaminante. Nós sabemos aí que inclusive a gente tem vários problemas com relação à efetividade, à eficácia do tratamento de água subterrânea, por exemplo, justamente porque as técnicas têm sido utilizadas de maneira insatisfatória. Tem preocupado muito com outras questões que não são, entre elas, as químicas. então a parte química efetivamente falando ligada à área ao cenário ambiental, que é o enfoque aqui desse evento hoje, ela tem um valor muito grande sobre isso. Então o entendimento químico sobre os contaminantes, o comportamento deles, tem um peso muito importante. Então tem processo químico sim, tem tratamento sim, e o mais recomendável e efetivo são processos químicos, eu diria, viu Wagner? Obrigado você. Legal. Nós estamos com o avançado da hora, José, vou direcionar uma que eu sei que você gosta de responder. Eu somei aqui três perguntas, como você tem a barba branca e tal, e faz parte, é o nosso membro mais antigo da comissão, eu somei a pergunta de três pessoas aqui, do Rodrigo Fonseca, da Cláudia Almeida e do William Takimoto. O conceito deles é sobre os métodos oferecidos para remoção de hormônios, ferro e manganês, e também o William falou assim sobre o uso da destilação fracionada. Então, você comentar um pouco da remoção de hormônio, ferro e manganês, quais os métodos que você recomendaria, e sobre o uso da destilação fracionada, se você tem uma opinião sobre esse método. A destilação fracionada é boa, a questão é quando você tem um volume muito grande de fluente para tratar, o custo operacional dele é muito alto, mas quanto a processo eu não vejo problema nenhum. Você pode trabalhar, especialmente se você tiver intenção de reuso, aí é compensável, da mesma maneira que quando você tem uma série de metais pesados, compensa você fazer uma precipitação separada em diversos pHs e você retira o metal para recuperação. Destilação fracionada é a mesma coisa. É um método que a gente usa inclusive para petróleo. Você vai tirando etapa por etapa aquele que é mais interessante para evitar o mínimo de contaminação possível com os outros componentes. Com respeito ao remoção de hormônios, remoção de hormônios a gente estava com um teste em andamento, mas por assunto do Covid acabou tratando estar suspenso. O professor Wilson Jardim da Unicamp tem um trabalho longo e a gente estava numa parceria. O problema é custo, porque essas análises de hormônio para você fazer o levantamento e o custo é um valor significativo. Então, a gente estava com uma empresa em andamento que ia bancar os testes, porque não adianta você fazer uma análise, você teria que fazer várias análises durante um bom período para você saber basicamente que método é o mais eficiente. Uma ideia a gente já tem, a aeração. O sistema anaeróbio é muito inferior ao sistema aerado na remoção de hormônios, isso a gente já tem comprovado, não só de hormônios, mas na remoção de compostos de cadeia longa, como por exemplo do decilbenzeno sulfonato de sódio, que é um dos principais componentes dos detergentes, a gente consegue com muito sucesso a remoção dele. Que é até uma coisa falando de legislação, o Ministério da Saúde tem audiência pública para tentar atualizar novamente referente a portaria referente ao anexo 10 da consolidação referente à água potável. Mas as últimas duas reuniões que eu fui, na Faculdade de Saúde Pública e a outra na USP, se reuniu um monte de gente, se falou um monte de coisa e não deu acordo. Eu era um dos que estava propondo a inclusão de DQO na análise de água potável, que é uma análise simples, barata, que dá para fazer no Brasil inteiro. Você falar em hormônio na água, nós temos meia dúzia de laboratórios no Brasil inteiro que teriam... Bom, José, deu uma sumida agora aqui do nosso painel. Primeira falha técnica aqui da rede. Eu vou ter que fazer o caminho para o... Nós temos uma imensidão de municípios sem recurso. Voltou. Ficou um tempinho fora, José. Oscilou um pouco o meu sinal aqui. Eu estou falando aqui das cavernas do Mato Grosso do Sul. Então, de vez em quando, passa um urugu na frente e corta o sinal. Mas, voltando ao assunto da água potável, ela está em consulta pública, a atualização do sistema. Mas, muita gente querendo dar palpite e esse palpite não tem levado a um acordo comum. José, e do ferro e manganês o sistema que você... Ferro e manganês é até simples de você remover. Você consegue dependendo da quantidade que tiver na água. Dependendo da quantidade que você tiver na água, a gente tem postos, inclusive, em Valinhos e em São Paulo com esse tipo de problema. Dependendo da quantidade que você tem, é uma simples filtração em zeólica específica para esse fim. Se você tiver amônia, por exemplo, na água, existe um tipo de zeólica que te remove amônia. Se você tiver níquel, cardímo e chumbo, existe um tipo de zeólica que é capaz de remover isso. Depende muito da qualidade. tá bom. Legal. A gente já estourou aqui o nosso tempo, então eu vou ter que caminhar para o fechamento. Vou pedir uma consideração final para cada um dos participantes. As perguntas que foram feitas e não respondidas e tem várias perguntas aqui, a gente vai encaminhar para os participantes, para os palestrantes, para que eles respondam para os participantes. De antemão, quero agradecer vocês. Juliano, você pode fazer uma consideração final para a gente aqui do evento, começar por você, na ordem, abrir o seu canal, você tem que abrir o seu... Perfeito. Muito bem, Wagner. Obrigado mais uma vez. Esse evento, ele mostra a importância de a gente discutir assuntos não somente relacionados à qualidade da água e da água subterrânea, sobretudo, que estão relacionados à questão, inclusive, de saúde pública. Como todos falaram, a gente tem visto cada vez mais que é um bem muito importante para a população mundial. Esse evento, também, ele mostra que nós temos que realizar outros eventos como esse, Wagner, talvez até com uma quantidade superior a carga horária. eu sei que... Muito rápido, né? Foi assim, muito rápido. É, passamos extremamente rápido e imagino que várias outras pessoas têm várias questões a realizar, mas parabéns a você, toda a equipe organizadora, cada uma das pessoas aqui. Eu acredito bastante, mesmo, pelo menos para mim, assim, foi muito rico de informação. Parabéns, muito obrigado a todos. Nós estamos à disposição para atender cada um de vocês aí, na medida do possível. Obrigado. José Antônio? Bom, eu estou feliz, primeiro, que tudo funcionou. O meu grande medo era que não funcionasse. E eu, inclusive, consegui ganhar do Juscelino Kubitschek. Ele quis fazer 50 anos em 5, eu consegui juntar 50 anos em 10 minutos. Então, eu queria agradecer a todos vocês, especialmente pela atenção e pela paciência de nos escutar. E eu concordo com o Juliano. Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa experiência e usá-la mais em prol dos nossos colegas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Aloysio? Legal. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu acho que o objetivo nosso aqui foi alcançado. Sabe por quê? Eu estou olhando algumas perguntas aqui no chat e fez as pessoas pararem para pensar que a gente está em cima de um recurso hídrico tão importante e que, às vezes, passa batido. Eu vi um que falou ah, eu tenho aqui um poço de 200 metros em cima da área contaminada. Ah, o que eu falo? Ou seja, as pessoas pararam para pensar justamente sobre água subterrânea, né? Que é uma coisa tão importante que vale a pena a gente trabalhar em cima, né? A gente que já tem um pouco mais de experiência sabe o quanto é necessário que tenhamos cada vez mais pessoas interessadas de trabalhar e estudar e, principalmente, proteger esse recurso hídrico subterrâneo. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Agradeço a você, Wagner, pela intermediação muito bem feita, inclusive, e ao CRQ também. Obrigado a todos. Tá bom. Eu quero agradecer a vocês, palestrantes, em nome do Juliano, a Luiz e o José Antônio. Quero agradecer pela participação de vocês, uma participação espontânea. Em nome do CRQ, agradeço a todos vocês, em especial a Andrea e a Sabrina. O Henrique também me deu um grande apoio. Para que vocês tenham uma ideia, a gente tem nos bastidores várias pessoas trabalhando aí, me ajudando com as perguntas, a gente fez simulado. Nós temos na Casa da Química várias comissões, não só de meio ambiente. Fica o convite, principalmente, se você for químico, se não for químico, se for da área ambiental, também está aí o convite estendido para que vocês participem. Espero aí que a gente consiga montar outros eventos, porque esse aqui foi muito rápido, tem muita informação para ser passada. Então, agradeço vocês por estar aqui com a gente e ficamos à disposição. Muito obrigado aos palestrantes, novamente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Faltou agradecer a Andrea e a Sabrina, né? Fundamentais. Eu vou me meter um pouquinho aqui, gente. Boa tarde a todos. A Andrea está falando. A chefe do... Não, a chefe não. É só acordei no barco. Se os palestrantes autorizarem, eu já pergunto para eles aqui, mas acredito que sim, estão perguntando se poderia disponibilizar as apresentações. Sim, sim. Então, nós vamos encaminhar a todos os participantes por e-mail, então, as quatro apresentações, ok? Sem problema nenhum. E obrigada a vocês, Wagner, pela coordenação, Sabrina, pelo apoio e aos três palestrantes da nossa equipe e todo o pessoal da retaguarda, Henrique, que ficou aí nos bastidores também e todos aqueles que nos auxiliaram bastante. O Caio também trocou bastante figurinha aqui comigo e toda a nossa equipe. Parabéns a todos e muito obrigada pela participação. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agora a gente encerra aqui o nosso webinar. Muito obrigado. Obrigado, gente, também. Tchau, tchau. Até mais.